A água, um recurso indispensável, é a protagonista de um projeto que tem como principal objetivo dar a conhecer uma realidade que afeta a ambos os arquipélagos. O fim é sensibilizar para a problemática da sua escassez e a necessidade de melhorar o seu uso e gestão, já que, como bem escasso, a situação das águas nas ilhas é da responsabilidade de todos. As Canárias conservam um diverso mosaico de modos de obter a água. São um laboratório a escala real de todas as formas de produção e uso. Por seu lado, Cabo Verde, em geral, sofre de escassez e falda estrutural de água. É por isso que, atualmente, está imerso numa reforma profunda do setor de água e saneamento para melhorar as infraestruturas e conseguir uma gestão mais eficiente. Daí, há necessidade de se criar a Agência Nacional de Água e Saneamento e Empresas Intermunicipais em Cabo Verde, para preservar o meio ambiente, velar pela saúde pública e conseguir um serviço garantido e de qualidade. Os Objetivos de Islágua, um projeto de colaboração entre as Canárias e Cabo Verde, centram-se em abordar todos os aspectos do ciclo integral da água. O fomento do seu uso eficiente e seguro. Reforçar as capacidades na avaliação e no controlo de qualidade das águas. Potenciar o tratamento, a regeneração e a reutilização das águas residuais ao menor custo energético possível. Promover a dessalinização com uma maior eficiência energética e com o uso de energias renováveis. E fomentar o intercâmbio de experiências entre as Canárias e Cabo Verde. O nosso primeiro objetivo cumprido foi difundir o conhecimento dos recursos hídricos das ilhas e fomentar o uso eficiente e seguro da água em Cabo Verde e nas Canárias. Trabalhando com campanhas de sensibilização nas escolas, especificamente na área geográfica da mancomunidade del sureste em Gran Canária e a nível nacional em Cabo Verde. Assim como com a criação de uma web com toda a informação acessível à população. Com o projeto Islágua, também desenvolvemos as capacidades de melhorar a avaliação e o controlo da qualidade de águas potáveis, marinhas regeneradas e o controle dos vertidos através de um sistema de intercomparação de amostras entre laboratórios. O projeto tem ajudado a adquirir e implementar equipamentos analíticos no Laboratório da Agência Nacional de Água e Saneamento de Praia, assim como desenvolver métodos analíticos para Cabo Verde. Também desenvolvemos uma formação especializada em matéria de avaliação e controlo da qualidade das diferentes águas das nossas regiões. Estes seminários difundiram o conhecimento na avaliação e controlo da qualidade da água entre as instituições e as empresas das Ilhas Canárias e Cabo Verde, ajudando a melhorar a eficiência e competitividade dos laboratórios das regiões ultraperiféricas. E um portal web continuamente atualizado, onde partilhar os recursos comuns dos laboratórios analíticos das águas da Macaronésia. Esta plataforma pretende ser um ponto de encontro para os laboratórios de qualidade da água da Macaronésia. Este site contém informações sobre ensaios de calibração e verificação de equipamentos, fornecedores de material e reagentes, ofertas de emprego e compra e venda de equipamentos. Por outro lado, fornece informação aos cidadãos sobre os laboratórios de águas existentes na sua região e as suas capacidades. O terceiro objetivo do projeto Islágua foi dar a conhecer os diferentes processos de tratamento das águas residuais à pequena escala. Assim como estudar a aplicação das energias renováveis com base no sol e no vento nas grandes estações depuradoras, além de desenvolver planos de reutilização. A semelhança das zonas úmidas naturais, os sistemas de tratamento natural convertem-se numa alternativa real para o tratamento das águas residuais em zonas isoladas com um mínimo ou nulo custo energético e uma gestão fácil. Graças aos esforços em pesquisa e divulgação, através dos projetos desenvolvidos ou o Plano Diretor de Reutilização Segura das Águas Tratadas em Praia, existe um melhor conhecimento destes sistemas e oportunidades para o seu desenvolvimento. Nas Ilhas Canárias difundiu-se a experiência existente na depuração natural e têm sido realizados estudos para obter uma melhor manutenção das instalações e o máximo aproveitamento das energias renováveis na depuração de águas residuais. Também apoiado pela implementação de cursos à distância de introdução ao tratamento de águas residuais em pequena escala, acessíveis a todos os arquipélagos da Macaronésia. E, centrados na promoção das energias renováveis e da eficiência energética para a produção de água potável mediante desalinização de água do mar, dentro do projeto Islágua foram realizadas auditorias energéticas em estações de desalinização e estações de tratamento de águas residuais, tanto nas Canárias quanto em Cabo Verde. Identificaram-se e definiram-se projetos de desalinização autónoma com energias renováveis e desenvolveu-se um programa formativo específico através de uma plataforma de teleformação. Ao longo de todo o projeto promoveram-se encontros e a celebração de jornadas de intercâmbio de conhecimento e experiências. Uns encontros entre profissionais e cooperantes que recolheram os bons resultados de todos os eventos acontecidos, tanto a nível de implementação técnica quanto de diagnóstico socioeconómico. Resultados que, hoje em dia, já foram extrapolados e estão a ser usados como referentes nas linhas estratégicas de outros projetos internacionais. Porque, durante os quatro anos que estivemos a trabalhar, o projeto Islágua, cofinanciado pelo Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007-2013 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER, em concertação com o Fundo Europeu de Desenvolvimento FEDER, foi possível criar importantes sinergias. Difundindo o conhecimento e a realidade dos recursos hídricos e, sobretudo, partilhando o nosso principal compromisso, fomentar o uso e gestão responsável, eficiente e saudável da água nas Canárias e em Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto